e você acompanha a partir de agora um espaço de amor apresentação de Vanderli Batista e Carla Baro leitura das mensagens feitas por Denise Andrade e Paulo Roberto Olá querido ouvinte da rede boa nova de rádio é uma alegria sempre estarmos juntos trazendo mensagens dos nossos queridos pacientes que moram na unidade de longa permanência mantida pelas casas André Luiz em Guarulhos no bairro Picanço hoje nós temos três mensagens da Fátima e nós estamos aqui com a Denise Andrade mais uma vez e ela vai ler as mensagens para nós e nós vamos acompanhar minha vida hoje na minha vida tem coisas diferentes hoje eu me sinto mais amadurecida tem coisas que a vida vai nos mostrando e a gente vai crescendo amadurecendo e parando de sofrer eu fui enxergando os meus pontos fracos e me corrigindo às vezes eu pensava será que a vida é assim mesmo e conversava com Deus e as respostas vinham eu fiz algumas mudanças mudei alguns pensamentos e tudo deu certo eu me emociono quando vejo que algumas coisas não doem mais dentro de mim não me machucam mais então eu penso será que fui eu mesma sozinha que consegui isso tudo não foi junto de Deus ajudar o outro me traz profundo bem-estar e me amadurece como ser humano às vezes eu consigo fazer a diferença na vida de alguém e eu falo com Deus Deus isso é bom e ele me responde é filha cada vez você melhora mais na sua vida você alimenta o seu espírito de amor continue não pare ditado pela fátima e redigido por dejanira mais uma mensagem da nossa amiguinha fátima um dia de sol um dia cheio de sol ilumina a vida sol é vida luz alegria depois de um dia nublado a natureza agradece a vinda do sol os pássaros cantam com mais alegria as flores abrem e a vida continua eu amo o sol gosto de passear pelas alamedas sentindo o calor do sol à noite o sol se esconde o céu fica todo iluminado pela lua e pelas estrelas na vida nós precisamos de tudo da chuva do sol todas as estações são importantes nosso pai maior é o criador de tudo e tudo que ele faz é perfeito ele fez o mundo o nosso planeta esse planeta maravilhoso que é o planeta terra nós seres humanos é que às vezes erramos destruindo o nosso planeta destruímos as florestas poluímos os rios inventamos a guerra as drogas mas nós temos que mudar esse jeito de ser temos que ser mais felizes ditado pela fátima e redigido por dona geni maria e a última mensagem dessa nossa manhã a mensagem da fátima reflexão sobre Deus Deus sempre nos deu todos os ensinamentos para seguirmos o caminho do bem Deus proporcionou a vinda de Jesus Cristo para ele nos ensinar coisas boas nos ensinar a amar um amor incondicional por todos amor de irmãos nós sabemos que temos dificuldade de enxergar o outro como irmão principalmente quando o outro nos magoa aí nós queremos vingança sabemos que tem orgulho egoísmo essas coisas estão dentro de nós e se refletem nas nossas atitudes nós precisamos compreender o amor de Jesus ele que nos deu tantos exemplos bons nós temos que praticar o mandamento maior que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo diálogo com fátima redigido por neide maria de souza muito bem então hoje nós temos um programa muito rico três mensagens da nossa querida fátima que vocês podem achar também a fátima oliveira do facebook e lembrando também que nós estamos no espaço de amor no youtube entra lá no espaço de amor e você vai acompanhar as mensagens quantas vezes quiser ouvir e assim nós agradecemos a você querido ouvinte que nos acompanha a nossa querida fátima que trouxe essas três mensagens tão belas para para todos nós refletirmos durante toda essa semana Denise pela leitura carinhosa e até o nosso próximo encontro você acompanhou você acompanhou um espaço de amor